Embora esteja em campo mostrando seu bom futebol, o jogador Caetano está de férias. O jogo com os amigos só é possível graças à folga da temporada do futebol europeu. Esses amigos do Caetano, a gente começou a fazer com a ideia do tio Felipe e do meu avô, que é para reunir a moçada aí. Caetano nasceu em Guaxupé em 1984. Hoje, aos 27 anos, ele joga profissionalmente no futebol italiano. Mas antes de chegar ao exterior, Caetano construiu uma sólida carreira no Brasil. Eu comecei com 13 anos, fiz a peneira lá no São Paulo e passei no teste. Comecei desde novinho ali, dos 13 fui até os 18, tudo no São Paulo. Aí joguei no Santos, joguei pouco, eu tive uma contusão, mas depois fui para o Atlético Paranaense, Havaí e Patinga. Depois fui transferido para o futebol da Itália, onde eu fui para o Siena, Crotone e Frosinone. Na Série B do campeonato italiano, Caetano sabe como o futebol brasileiro é visto no exterior. O futebol brasileiro tem respeito mundial, né? Até porque é o melhor futebol do mundo, foi comprovado isso nas Copas do Mundo. Então, como eu estou na Itália agora, todo time italiano, eu estou na Série B. Todo time da Série B tem um brasileiro, todo time da Série A tem um brasileiro pelo menos em cada time. O jogo com os amigos faz parte das férias. É um momento de descontração e reencontro. Aqui não tem nenhuma cobrança, diferente do que acontece no futebol profissional. Eles pensam que quando vai um brasileiro é todo mundo igual, o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Robinho. O pessoal costuma cobrar muito do brasileiro lá, esperando sempre o futebol alegre como é desses jogadores. Esse é o quinto amistoso promovido por Caetano. O jogador da esportiva Dodô foi um dos convidados a vestir a camisa dos amigos do Caetano. Foi um bom jogo, um jogo entre amigos, mas o Caetano que vem aí de fora, está atuando para fora, até é uma oportunidade para a gente. Jogando em sua terra natal, Caetano segura um pouco o seu talento. Talvez por isso, mais uma vez, nem mesmo com a ajuda dos conterrâneos, o time de Caetano conseguiu ganhar. Foi o Guaxupé Country Club que venceu por 5 a 2. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos eu quero trazer jogadores aí de nome para vir aqui prestigiar e ajudar a gente aqui a ganhar uma que a gente não ganha. Obrigado.